O civil gera por dia 6 mil toneladas de entulho. Pra onde vai tanto lixo? Este é o assunto de hoje do nosso quadro DF Mais Limpo. Pois é, boa parte do entulho das obras é jogado em locais proibidos. No DF, há mais de 200 pontos clandestinos. Mas aqui também tem bons exemplos, viu? Na reportagem de hoje, você vai conhecer uma empresa que constrói com a seguinte missão. Há de gerar menos lixo. Olha a paisagem no horizonte. Quanto concreto no cerrado. Condomínios. Prédios. O jeito é crescer pro alto. Ao lado, já não tem espaço. Areia, cerâmica. Caçambas lotadas. Diariamente são geradas 6 mil toneladas de entulho. O lixo da construção civil. O certo seria levar os restos de material para o aterro da estrutural. Mas dependendo do trajeto, a viagem pode ser longa. Dá uns 60 quilômetros, ele voltando. Tem gente que larga tudo no meio do caminho mesmo. Despeja em qualquer lugar. Existem emprestadores de serviço que não são comprometidos com a questão ambiental, que cobram um preço menor e fazem o descarte de maneira irregular no ambiente. O governo prometeu criar áreas de transbordo só para receber esse tipo de lixo. Mas até agora nada, nem sinal. Resultado, há mais de 200 pontos clandestinos, como esse, em todo o Distrito Federal. Tem tinta, resina, produtos químicos que poluem. Imagina o impacto ambiental no solo. Se houvesse uma tomada de consciência geral por parte da população, haveria um descarte correto de todos os resíduos produzidos pelas pessoas. Falou em consciência. Sejam bem-vindos a esta construção em São Sebastião. Tudo que é consumido nesta obra é reaproveitado, que não tem desperdício. E a gente está sempre nesse exercício de fazer o que eu faço com esse resíduo. Cada parede foi erguida com este conceito, gerar menos lixo. Seria mais ou menos entre 18 a 20 caçambas, uma construção convencional. Essa construção aqui, ela no máximo vai gerar em torno de 5 caçambas. Madeira de reflorestamento nas colunas de sustentação. O que sobrou da obra virou balcão, armário. O cano de PVC agora enfeita a parede. Neste outro endereço, Lago Sul, a estrutura é de bambu. O que sobrou será reaproveitado no paisagismo e imóveis. O material ajuda a manter a temperatura agradável. Não nunca precisa de ar-condicionado. A casa de bambu, aconchegante, sustentável, com a hospitalidade do seu Antônio, que dá vontade de ficar por lá mesmo. O bambu traz alegria. Essa é uma coisa bem interessante, eu percebo isso. Tá linda, tá linda. Obrigado. Boa tarde, sua mãe. A vontade. Não, não esqueça. Não é calor.